E fala aí Galactis, trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje reagir ao vídeo Eu odeio o Cellbit do canal do Cellbit Antes queria dar um aviso aqui pra vocês Que tinha uma galera aí pedindo pra mim reagir Ao vídeo do clone, eu acho que é Pix Conte Solitário Eu acho que é, alguns vídeos do clone E todos os vídeos do clone tem Entre 20 a 30 minutos, cara 22, 29 minutos E isso fica impossível pra mim postar no YouTube, tá Então não tem como eu fazer o react Daqueles vídeos, tá? Só pra deixar claro Pra galera que tava pedindo O porquê de eu não tá fazendo react daqueles vídeos Beleza? É muito grande, fica impossível pra mim Então hoje vamos reagir ao vídeo Eu odeio o Cellbit do canal do Cellbit Vamos ver o que ele vai aprontar, vamos ver a criatividade dele Se ele vai dar alguma cutucada, né? Como sempre. Bora reagir no final Da minha opinião, daquela analisada no vídeo E vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui na tela E go! Olá internet! Hoje eu vou entrar na modinha Mais divertida do YouTube Eu vou ler comentários me criticando e vou responder eles Com piadinhas sarcásticas Pra esconder a minha insegurança Já começou, ó Cutucado O que estamos esperando, pessoal? Vamos nessa! Odeio o Cellbits Ele fala mal do Minecraft Esse é o tipo mais comum de comentário Nesse estilo de vídeo É um comentário feito por uma criança Que gosta de ver vídeos no YouTube E ficou muito decepcionada Que eu desbanquei o YouTuber preferido dela Não vamos ser injusto Não vamos pegar os comentários assim Porque se eu quisesse usar criança Pra parecer um cara mais inteligente Era só eu botar Craft no nome Cellbit já foi bom Hoje em dia só quer tretar Nas intriguinhas dos outros Perdeu muito respeito Ah, eu entendo a frustração Eu entendo que às vezes eu posso ser agressivo Em discussões Mas eu acho que todo mundo tem o direito De expressar opinião E discutir sobre as coisas Sobre qualquer assunto Que a pessoa quiser Acho que todo mundo tem o direito De fazer isso E talvez até o devera E agora Vamos para a piadinha Previsível E sarcástica Ah, meu Deus Cadê? Eu perdi Ah, eu achei o respeito Nossa, mano Ah Essa é uma página Desculpa Essa é uma página do Facebook Chamada Consertando títulos do YouTube Ela consertou um vídeo antigo meu Dizendo Oi O seu bit só grita Tá certo Só gritava mesmo É uma bosta Próximo Esse agora é interessante Em 2016 Eu fui num evento de jogos Chamado BGS Sim, BGS Ah, eu lembro desse Por isso que é uma criança Então Lá tinha um estande De um jogo chamado Gwent Que é um jogo de cartas Do universo do The Witcher Então eu fui lá E o cara que era dono Da página do Facebook Do Gwent Ele postou uma foto De eu jogando Vamos ver os comentários Pessoal A desenvolvedora só erra Nos youtubers que chamam Primeira vez que essa empresa Comete um erro grave Podia ser um outro youtuber, né Um youtuber melhor Um gamer de preferência Bom Agora é hora Que eu tenho que fazer Aquela velha explicação prepotente De como essas pessoas Que não são obrigadas A me conhecer Estão erradas Por criarem um preconceito Na minha aparência Tim Eu não fui pago Nem convidado pela empresa Eu queria jogar o jogo Eu realmente gosto muito Do jogo e do universo dele Vamos para algumas provas desnecessárias Edição de selecionador do The Witcher 3 Estátua do The Witcher 3 Aí já falei Aqui vai uma seleção dos melhores momentos Dos vídeos de gameplay antigos do canal E quando eu digo melhores momentos E quando eu digo melhores momentos Eu quero dizer os momentos Que eu dava risadas falsas Para parecer que o momento Foi mais engraçado Do que ele realmente foi Mas eu não quero que esse vídeo Seja só piadinha sarcástica Como eu disse Então Se você clicar aqui Você vai para um canal Onde eu vou continuar postando Os gameplays editados Com os amigos Sem forçar Tá ficando chato e sem graça Seus vídeos, Cellbit Ok Fazer um vídeo criticando Outros conteúdos Para aparecer no Tretanews Ok, eu vou confessar Todas as opiniões Que eu dou São únicas e exclusivamente Para aparecer no Tretanews É a única maneira De eu divulgar o meu canal Porque ele pega mais visualizações Do que eu Não é como se eu Já desse minhas opiniões Antes dele criar o canal Só tem inscritos Porque é bonito Essa é clássica Se isso fosse verdade Teriam outros canais do Youtube Também que só fazem sucesso Nossa, Cellbit Ok, ok, é verdade Desculpa Não posso controlar isso Ok Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Acabou Meu Deus Bom, galera Bora Esse aqui foi o react Do eu dei o Cellbit Do canal do Cellbit Estou meio perdido aqui Bom Bora lá Bom, como sempre Nessa nova fase Do canal do Cellbit Onde tem vídeos criativos E com o humor dele Que é aquele humor Irônico E aquelas cutucadas Que querendo ou não É mais a opinião dele E cara, fala pra vocês Eu acompanho o canal do Cellbit Há muito tempo Na época que ele gravava Parkour Parkour com o Fênix Se eu não me engano Se eu não tiver Porque faz muito tempo E cara Eu tô curtindo demais Essa nova fase Do canal do Cellbit Apesar de não concordar Com algumas coisas Que ele fala Eu concordo Com muita coisa E cara É bom Porque os vídeos dele Faz você pensar Esses novos vídeos dele Faz você Pensar nas coisas Que ele fala Se tá certo Aquilo ou não É bom Porque pelo menos Você raciocina um pouco Vendo o vídeo dele Teve uma parte ali No vídeo que eu gostei Pra caramba Que foi onde ele comentou Da foto que a galera Do evento lá Postou dele jogando Aquele jogo lá Que passa no universo The Witcher E a galera comentando Sem saber quem que ele é Sem conhecer o Cellbit Comentando várias coisas De relação a gamer Nossa Que esse youtuber Não é gamer Acerta no youtuber Não sei o que Sendo que o cara Tipo tem A tatuagem Dos botões do jogo No braço E a galera nem procura Saber Só que é Essa parte eu achei legal Porque a galera critica Muito pela aparência Não tem aquela velha frase Nunca julgue o livro Pela capa E eu achei legal demais Essa crítica que ele fez Ali no meio do vídeo E cara Como eu disse Tô curtindo demais Essa nova fase Do canal do Cellbit Porque depois que ele falou Que ele tava ficando Meio louco Que ele mudou Todo o conteúdo do canal Ele veio com um conteúdo Com um humor Que não tinha muito Eu não via muito no youtube Que é um humor Meio irônico né E cara Eu curto demais Se vocês tem uma ideia Tem uma série que eu assisto Que é Team Wolf Que o personagem principal O cara é irônico Pra caramba Sabe É sarcástico pra caramba E eu gosto muito Do conteúdo do Cellbit Agora porque Ele tem bastante piada Assim Bastante humor Desse jeito E como sempre A memória do meu celular Encheu no final do vídeo Tá ficando difícil Eu gravar react E eu vou finalizar Sem eu estar na tela Porque acabou a memória Do meu celular Desculpa Cara Gostei demais Se vocês gostaram Também deixe seu like Se não for inscrito Segue as redes sociais Estão tudo na descrição Tem twitter Tem um snap Desculpa aí Novamente Por estar finalizando o vídeo Sem nada na tela É que a memória do meu celular Andou enchendo muito fácil Cara Tipo é um vídeo de 12 minutos Que eu estou falando E ela enche já Então é isso Então desculpa Até a próxima Tchau 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 Tchau